E voltamos com mais Medieval 2 Américas É o seguinte pessoal, eu não posso atacar essa cidade aqui com esses rebeldes aqui Porque nós temos Tlaxcalans aqui, que eu acho que vão interferir no combate Deixa eu ver, eles são aliados dos Tarascans e dos rebeldes Ah não, eles não vão interferir Por um minuto eu pensei que esses caras fossem interferir no combate, eles fossem atrapalhar a gente, cara Bom, 5 para 2, como eu não quero perder nenhum soldado, a gente vai estar fazendo a batalha manualmente Vamos lá E vamos lá Para cá Para cá O negócio é chegar lá antes e meter flechada nos caras, né Acho que pela lateral aqui é mais fácil Os Pykemen estão tomando tiro aqui de flechada Nossa, que bug, cara Tem um bug aqui Olha aqui, não precisa clicar Esse terreno aqui, ele tem um bug Que você não consegue clicar de vez em quando É justamente aqui onde fica essa arma de cerco aqui, meio bugado Vão queimar uma ou duas armas de cerco aqui, a gente não vai conseguir chegar Vamos ver Opa Opa GG GG GG, vai todo mundo lá pro meio Lembrando Ah, não dá pra ir todo mundo lá pro meio agora Caralho, não dá Eu queria que... Fica aqui Aí Vamos lá pra meio Vamos correr, vamos correr, vamos correr Será que eu vou passar com esses arqueiros aqui Será que a Cavalaria consegue estourar o meio aqui Enquanto esses caras estão subindo na muralha, eu vou correr lá pra frente Se bobear eu consigo Vamos correr, vamos correr Ah lá, os caras estão em choque Eles não sabem o que fazer Eles estão entrando na muralha pra defender a muralha Mas a gente vai tomar a cidade deles Eu vou deixar os caras lutando na muralha enquanto eu tomo a cidade dos caras Beleza, as muralhas são nossas, a cidade vai ser minha Agora é o seguinte Vamos fazer uma muralha aqui Caralho Faz uma muralha aqui na frente Porque a cidade é nossa aqui Eu vou manter a cidade comigo ali Hold, beleza Enquanto os caras estão lutando aqui, eu tomo a cidade pra mim Eles não vão conseguir nos impedir de ficar com a cidade aqui Ah lá, esses caras aqui já quebraram aqui A gente não vai precisar lutar até morrer É nossa cidade Perdeu, mané 50 segundos, é nossa cidade Vamos lá GG, man Olha o gato pingado ali Aê Vitória Beleza Tomamos a cidade de Tolan Sem destruir nada Eu não vou destruir ela Eu vou só Converter Eu vou fazer Comida Nossa Horrível que a gente Nossa Eu devia ter exterminado a população desse lugar Sem exterminar a população A gente não consegue tomar a cidade por completo Porque fica com a cultura do inimigo nela Deixa eu pensar aqui agora O que eu faço O que eu faço da minha vida, mamãe? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Um monte de arqueiro Um monte de arqueiro Pra poder enfrentar O inimigo que tá chegando aqui Vamos lá Tem mais um exército aqui pra derrotar É um exército grande e poderoso Mas a gente consegue ganhar Simbueras Eu vou deixar o general aqui Pra gente usar ele como Uma forma de atrair os caras Os Pyke estão aqui Eu vou usar os arqueiros aqui na frente Pra poder fazer o máximo de causalidades, né? Eu só não sei como é que a gente vai fazer aqui Na real, vamos fazer o seguinte Vamos fazer aqui na frente a batalha Vamos fazer a batalha aqui na frente Aqui Com todo mundo aqui Porque senão a gente tá ferrado, né? Deixar os caras virem pra cima da gente Não é uma ideia muito boa, não Eles nem tão vindo pra cima, né? Deixa eu ver Talvez eles não estejam enxergando O nosso exército Tem essa questão também Vamos vir pra cá Ah lá, eles tão parados ali Que nem idiota Eles não tão enxergando a gente Tá todo mundo aqui Olha isso Corre pra cá Bota os Pykemen no modo hold Pronto Eles vão vir pra cá ou não? Vamos atacar esses arqueiros aqui Fazer uma brincadeira aqui com eles Tentar fazer os caras virem pra cima, né? Beleza, matamos um montão A gente matou um montão aqui Eu acho que eles vão ter que vir pra cima agora Venha pra cima, desgraçados Eles não tão vindo pra cima, cara Aí é foda Vamos acabar com eles aqui Não deu pra fazer um charge decente Morreu uns carinhas ainda Vamos lá, agora vai Não deu de novo Meu amigo Minha cavalaria inteira tá morrendo O canhão não vai pegar ninguém do outro lado, mano Que merda O cara só não veio pra cima Ele falou Aqui se foda você Vou ficar aqui O que que eu vou fazer agora? Como que eu vou chegar até o cara agora? Sem morrer Eu não quero tacar meu general pra morte Vamos aproximar esses caras aqui assim A gente tá segurando aqui Vou ter que mandar os caras de novo lá, os cavalos Não adianta, cara A gente só não tem como lutar sem o cavalo aqui A gente tem que se aproximar pra ter visão Olha isso, mano Spear, trower, arqueiro Vou fazer o seguinte Vou pegar eles por lá Vou vir por aqui Pelo meio das árvores Vou pegar esses caras pelas costas aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso Olha isso O cara não deixa Ele não deixa eu cercar ele não, cara Nojento, cara Essa vai ser a pior luta de todas Vou ter que me aproximar devagar aqui Então, não tem o que fazer Não tem o que fazer, não Vamos lá Tem que me aproximar aqui Canhão aqui Mosqueteiro Aqui Cadê o exército principal? Aqui Senão a gente tá ferrado, cara O cara quer que a gente lute nos termos dele Que vão ser, sei lá Essas batalhas ridículas Essas escaramuças no meio do mato Aí é foda Os caras já estão very tired Cavalaria que já era Vai morrer tudo Acho que eu vou até mandar eles pro canto aqui Vai lá pro canto, maluco Será que o meu general vai se matar Ou ele consegue Matar os caras aqui na porrada Acho que eles tão vindo pra cima Não tão vindo pra cima Meu Deus do céu Beleza, conseguimos 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 matar os caras O foda é o general morrer no processo Mas não morreu não Meu amigo Meu amigo Vamos pegar aqui Ficou sozinho e morreu Ficou sozinho e morreu Não, cara Não, 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 não Meu amigo Que morro Esse morro não tá dando visão, cara Por isso que eles não tão vindo pra cima da gente É esse morro de merda aqui Que não tá dando visão Ó Vamos ver agora E o canhão não vai acertar ninguém aqui, cara Olha essa merda, cara Agora parece que tá funcionando Parece que os idiotas tão vindo pra cima Mas o morro antes não tava dando visão, não Vamos meter flechada ali Com os nossos arqueiros ali Esses caras com escudinho Eles tem uma defesa a mais, né Pra ficar de flechada Vamos vindo esses arqueiros aqui Vamos pegar eles pelos lados aqui Que vai dar certo A armita de fuego aqui Vai ajudar bastante Canhão nem pensar De até desistir de canhão já Usar canhão aqui é impossível, cara Continua indo, continua indo, continua indo, continua indo, general Não é pra parar aqui, não, cara Esses caras pararam aqui Boa, extermina esse grupo aqui Aqui é um generalzinho Vou pegar ele também Pera aí Os pikemen tão fazendo aqui o negócio certinho, né Ai, que sorte, cara Que eu botei pra fazer Matar esses caras aqui Pronto, acabou Vamos ir pegando os caras que sobreviveram Que tão sobrando aqui pra cá Os nossos mosqueteiros Tá tudo morrendo Aí é foda Volta pra cá, general Charja aqui nas costas Sai daqui pra não morrer Oh, carai A gente vai ter que matar os caras Não adianta aqui A gente vai ter que colocar o general pra lutar Se a gente vai perder Boa, tamo ganhando aqui Por algum motivo, tamo ganhando Matamos o rei Matamos o general inimigo Matamos o general inimigo Ataca lá Ataca todo mundo Eu vou atacar todo mundo, cara Eles vão correr da gente Eu vou continuar Eu vou continuar até matar eles Vou continuar até matar esses caras, mano Isso tá parecendo Tá me dando um déjà vu Do Total War Troy Quando a gente luta com as Amazonas E só tinha ranged Só tinha arqueira Só tinha slinger Isso me irritava profundamente Eu vou executar todo mundo Morre Extermina geral Não tem essa não Faz uma torre aqui Pra eu poder ver quem vem do outro lado Eu tô sem exército de Eu tô sem exército profissional aqui, cara Ir pra cá você Acho que eu vou Vou sacrificar o que sobrou aqui Não tem o que fazer, não Governa aqui com os nativos Que eu vou sacrificar o que sobrou aqui E aqui desse lado aqui Vamos ver O pessoal tá chegando ainda Aqui também Deixa eu pegar você Você, você Você, você Não, peraí Vocês não Acho que Vamos vir pra cá com esses caras aqui Pra eu poder atacar a cidade de Tequesta Tequesta Engraçado esse nome, né? Tequesta Tá, vamos lá Aqui tem um cara aqui nessa cidade Eu vou pegar e vou mandar ele atacar a capital dos Tlaxcala Dos Como é que é o nome? Dos idiotas ali Vem pra cá todo mundo Vem com o barco aqui Vem pra cá geral Salina Cruz Não tem nada aqui em Salina Cruz que seja interessante pra gente Tem uma unidade Mas aqui em Tototepec tem esse cara aqui Com os cavalos dele e o canhão Eu posso mandar esse cara aqui pra baixo E depois pegar as unidades desse maluco aqui Essas cidades aqui não tem em conserto, né? Já era, mano Já era essa cidade aqui tudo quebrada A gente vai ser atacado por esse exército gigantesco aqui Deixa eu vir aqui Sai aqui Recruta Opa, peraí Tinha um agente aqui Tinha um assassino aqui Tem arqueiros aqui Vamos recrutar uns Uns nativos aqui Pronto Volta pra cá pra dentro Agora sim Agora a gente tem um exército meia boca pra segurar aqui um ataque inimigo O negócio é defender a cidade enquanto ela tá toda quebrada, né? Acho que eu vou só passar o turno, então Conseguimos defender bonitinho aqui, cara Tô orgulhoso de mim, galera Caramba Os apache querem uma aliança comigo? Eu não sei se é uma boa ideia Eles são aliados dos Tarascans Se eu fizer aliança com eles A guerra com os Tarascans vai acabar Não, desculpa Olha esse cara aqui Um candidato Bebe muito É alcoólatra Comandante Lutador Eu vou pegar esse maluco Vamos dar uma chance pro alcoólatra Desastre natural Civilização mais avançada A gente tá se dando bem em algumas paradas aqui, né? Tá, vamos lá Aqui em cima Onde eu tinha Preparado o ataque Nossa, não tem como juntar um grupo no outro Olha aqui Olha isso, cara Não tem como juntar um grupo no outro, cara Vamos ir pra cá Esse exército pequenininho aqui Putz Ah, olha só Um, dois Vamos lá Um, dois, três Quatro Peraí Eu jogo troll Um, dois Três, quatro Beleza, troca aqui Os lanceiros Troca você por você Você por você Meu Deus do céu Jogo troll Aí Troca os bons Coloca aqui Os espadachins Talvez seja uma boa ideia, né? Eu vou tirar os lanceiros Porque estão, tipo, fraquinhos Vai pra cá Pronto Pronto Pronto, fizemos um exército melhor aqui Já volta pro barco aqui Olha isso, cara Esse exército é poderoso Agora Recupera todo mundo que tava morrendo aqui E a gente tá ferrado Se não fizer isso E manda de volta pra lá Se precisar Podia ter um teleporte, né? Fast travel No século No século Dezesseis É impossível Mas podia ter um teleportezinho Pra gente poder chegar rápido Nos lugares E pra cá Eu quero seus cavalos E canhão Nem com esse cara aqui A gente conseguiu resolver O problema da ordem pública Deixa eu ver Normal Lol Não consegue, cara Não resolve a ordem pública, não Nossa Nossa, não resolve nada Essas cidades aqui são muito São muito violentas, cara De natureza violenta Essa cidade aqui Acho que tem um canhão aqui Que eu vou precisar, né? Vou ter que mover pra cá Porque aqui já era Vamos ver como é que tá aqui no meio Território Tarasca Os caras tão vindo pra cima de mim Um exército Outro exército Se eu não derrotar esses exércitos individualmente Eles vão me atacar Deixa eu pensar, mano É foda Deixa eu ver aqui Vem pra cá você Pra governar essa cidade aqui Deixa eu pensar aqui comigo Acho que eu tenho que vir pra cá Eu não tenho escolha Pra cá é território Ximeca Apache Eu não posso subir aqui Eu não posso ir lá A religião dos caras Tá do cacete aqui, maluco Eu acho que eu vou ter que enfrentar esses caras Deixa a cidade revoltar Meio que essa cidade aqui Não tem como segurar Aparentemente Tô pensando aqui Não tem como Vamos ter que lutar com os caras aqui Tem um exército mais fraco do que o outro Que é esse aqui Vamos lá Vamos acabar com esses caras aqui Vamos lá Onde os caras estão? O Pykeman não tá funcionando Agora vai Não tá funcionando o Pyke Agora tá indo Não tava ficando com a lança no chão Desgraça Os caras vêm pra cima ou não? De novo, galera A mesma coisa Os caras não vêm pra cima Vamos lá Vamos lá Vamos fazer aqui Nossa, eu não quero lutar em colina Cara, na moral Vamos fazer isso Vamos ir pra Eu não quero subir colina É ridículo ter que subir colina O certo é a gente ir pro lado ali Nossa, tão dando a volta na gente Aí é foda Pera aí Vamos pra cá Rápido Rápido, 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 rápido E vamos atacar esses arqueiros aqui Ou não Pera aí Fake Fizemos um fake charge aqui Bonito Drolamos os caras aqui, né Vamos ver como é que tá aqui Conseguimos chegar Por parível que encresça A gente conseguiu chegar aqui Agora resta fazer os malucos atacarem a gente, né Porque os caras não querem Palhaçada do caramba, velho Boa Boa Fizemos geral correr Fizemos geral correr Olha isso, cara Fizemos todo mundo correr aqui Fizemos um mass route ali com as unidades de longo alcance deles Vamos se aproximar devagarzinho aqui Ou não Vamos nem se aproximar Vamos só usar o general Esse é o rei, né O rei não pode morrer Esse é o grande problema Esse é o grande problema de usar o rei aqui nessas escaramuças Vem pra cá A gente usa o rei, ele morre Meio que prejudica a facção inteira, né Pronto, a gente pegou os arqueiros deles aqui pelas costas A batalha está em nosso favor Se nós permanecemos verdadeiros e wholehearted A vitória vai ser nossa Vem pra cá Vem pra cá Eles estão vindo pra frente Eles são idiotas Eles vão morrer Olha a gravidade fazendo efeito A gravidade massacrando os caras correndo pra cá Vai morrer Morreu, doido Vem pro lugar errado Vamos acabar com os caras aqui Beleza Vamos vim cá pra frente aqui Fazer uma formação um pouco mais avançada Aqui O vice-rei está aqui Descansado Está fresh Acho que eu já posso descansar um pouco a cavalaria aqui Pra não morrer ninguém Vamos pegar o vice-rei aqui E vim pra cima desses arqueiros aqui Acabar com eles Vou botar esses arqueiros nossos aqui na frente Pra atirar ali E mata todo mundo aqui Pro vice-rei não morrer na flechada Eu evito de dar um stirinho Acho que a cavalaria do rei Ela não tem lança, né? Por isso que eles Não tem aquele charge pesado Mata todo mundo A batalha está em nosso favor Se nós permanecemos E wholehearted A vitória Vai ser nossa Beleza Beleza Conseguimos acabar com os caras aqui Os caras vão vir tudo pra cá agora Olha isso, cara É muito chato isso, mano Na moral Sempre que a gente está enfrentando Essas facções Assim de De unidades leves e rápidas A gente passa esse sufoco chato Os caras ficam correndo da gente Eles vão fugir Agora que eu percebi Agora que eu percebi Eles estão fugindo, pô Vem pra cá Vem pra cá Todo mundo Manda os caras pra cá Eu vou atrás dos malucos Não vou deixar fugir, não Eles vão fugir mesmo assim Foda Dá pra ganhar só com o cavalo Aqui, né Complicado, né It is unwise Vamos acabar com esses malucos aqui Com esses warriors Eles charjaram a gente Vamos acabar com eles aqui Não deviam ter charjado a gente Continua, matamos o general inimigo Maluco GG Eu vou executar Tá no meu território Vaza daqui Esse outro exército mais fraco aqui Acho que eu vou Vou fazer uma torre Não, não vou fazer torre não Vou atacar aqui Droga, não dá Beleza Nosso rei tá aqui A cidade tá aqui A cidade vai revoltar Não tem como fazer nada Não adianta fazer nada Aqui a gente já fez O que podia ter feito aqui O resto agora é esperar o barco Chegar aqui E dominar os caras Pelas portas aqui A capital deles Destruir tudo aqui E aqui, hein Vamos passar o turno O cara atacou nosso exército Deixa eu pensar aqui Eu acho que eu vou recuar Se ele me atacar Eu luto com ele Beleza Ok Desordem civil Prejudicar o ponteiro Da gente ali Os Tarascans São aliados Dos xiximecas Agora, é Mas eles estão em guerra Comigo ainda Eles ainda estão em guerra Comigo Aqui tem um membro Da família dos caras Aqui tem um outro maluco Aqui tem uns exércitos Pequenininhos Se eu passar por aqui Vai ter ataque Vamos destruir esses dois caras aqui Maluco É muito combate, galera Eles vão trazer uns reforços Mas eles são tão fraquinhos Que não faz diferença Vamos lá Vamos pra cima aqui Eu acho que eles vão fazer Aquela brincadeira De charjar a gente Mas a gente tem a vantagem De ter pikemen Vamos pegar aqui Acabar com esses caras de novo Sério? Olha só O vice-rei morreu O Pedro morreu Ah, mano Tá de sacanagem, galera O nosso rei Simplesmente morreu Ali no charge Ali inicial Ridículo Ridículo Simplesmente ridículo, tá? Simplesmente imbecil Essa morte Eu acho que tem algum bug No Medieval 2 Que mata as unidades assim Que não é piscina Eu simplesmente fiz o charge Padrão que eu faço O cara morreu Fazer o quê? Full HP ainda, né? Tipo... Do nada Do nada, pum Morreu Vamos pra cima desses caras aqui, mano Perdemos o nosso rei Já era Foda-se Capturamos o general deles Capturamos o general deles Agora ele pode Agora ele pode restar No nosso leis Essa subida Essa subida aqui que matou o vice... Agora que eu percebi Foi essa subida aqui que matou o vice-rei Pedro Essa subida que matou ele Porque... É... Não tem como posicionar as tropas Do jeito que... Dê pra elas lutar Aí ele acabou morrendo Foi essa subida que matou ele Esse terreno todo cagado Que matou ele aqui O foda é agora que a gente ficou sem rei, né? Olha isso, cara Estão fugindo? Acho que o inimigo tá fugindo, né? Parece que a gente ganhou Fugiu Executa geral pra se vingar Vice-rei Pedro O sem misericórdia morreu Pronto, elegemos mais um líder aqui Vice-rei Américo Ih, o cara tá do outro lado do mundo, velho Tá bom Tá bom, Américo Você é agora o novo vice-rei Governe bem Vamos voltar aqui pra cidade Vamos ver se a gente consegue Retreinar algumas tropas Enquanto a gente defende O que é nosso aqui Tinha um exército inimigo bem aqui Emboscando Eu não sei o que fazer Será que eu devo vir pra cá? Não tem como emboscar Tem Vamos ficar aqui Não tem como Melhor ficar aqui, vai Não tem muito o que fazer aqui não O exército dos caras tava bem aqui Eu não vou correr o risco De tomar uma emboscada, não Tomar a emboscada dos inimigos Nessa altura do campeonato É pedir pra ser burro, né? É pedir pra tomar a surra dos caras ali Agora vamos vir aqui O problema azteca Quer dizer, apache Vamos ter que passar o turno e destruir esses caras aqui, mano Cara, que desgraça Vamos lá Vamos passar pra cá Deixa eu ver se tem alguma cidade Acho que essa cidade é Tarascan Ela não é mais cidade rebelde, não Dá a impressão de que é rebelde, mas não é Vamos lá Vamos passar de novo Nossa, olha isso aqui Maluco Nós somos atacados pelos Tarascans E pelos Tlaxcalans Que são aliados deles E a gente não tem pra onde ir A gente tem que lutar Se a gente não lutar, a gente tá ferrado Caramba, mano Ferrou Vamos lá Aí, vamos lá Eu vou usar o general como sempre aqui Como bait, né? Eu acho que a gente vai ter que enfrentar primeiro o exército dos Tarascans Que já estão aqui Depois os Tlaxcalans Que vão vir pra cima da gente Acredito eu que vai ser assim Vamos atacar os caras aqui atrás Usar nossa cavalaria pro bem da humanidade Esse novo rei Ele vai ter que lutar Melhor do que o anterior, né? A batalha está em nosso favor Se nós permanecemos verdade e wholehearted A vitória vai ser nossa Vamos continuar matando os caras aqui As flechadas estão voando aqui Cadê? Ah, agora tá voando Agora tá voando flechada aqui Os arqueiros Vou matar o general Vou matar o general deles Olha lá Olha lá o cara falando Eu nunca tinha ouvido essa fala Deixa de charjar aqui Senão a gente tá ferrado Estamos vencendo aos pouquinhos Acho que eu consegui acabar com A moral dos caras ali Quando eu chargei o general ali Ataca aqui Os pikemen estão defendendo aqui É aquele negócio de sempre Pikemen defendendo Vamos perseguir os arqueiros Aqui com o general Enquanto o inimigo traz reforços A gente tem que matar os caras aqui Senão a gente tá ferrado Vamos pegar os caras ali Ó, o capitão tá aqui Vamos matar ele Mano, o que que tá acontecendo? Vem pra cá O general O general muito pesadão, cara Cavalaria dele Ele não chega no inimigo Eu vou vir pra esse lado aqui Atacar os caras aqui Vamos matar esses guerreiros jaguars aqui Essa infantaria é pesada e forte Ah lá, chegamos aqui Pronto, pegamos o carinho fugindo aqui Lembrando que ainda vai ter mais um exército Depois que a gente derrotar esse exército aqui Então a gente tem que tomar cuidado Vamos lá Charjou aqui nas costas Ganhou Pegou nas costas aqui e ganhou O general dos caras tá ferrado agora Nossa, só tem arqueiro aqui, mano Assim, é... Por isso que os espanhóis ganharam essa merda, cara Por isso que os espanhóis ganharam essa merda de conquista dos Américas, cara Olha isso, cara Só tem arqueiro aqui, velho Não Já era Os Tlaxcalans vieram pelas costas ali Perdemos essa batalha aqui Nossa, mano Que insanidade Não vale nem a pena lutar mais isso aqui Já era Não vale nem a pena lutar mais Já perdemos aqui Os caras vieram pelas costas Pelo lugar que não deu pra ver Já era, mano Eu vou matar quem tá fugindo aqui Vou tentar pegar quem tá... Eu acho que eu consigo matar bastante aqui ainda Sinceramente Ó, esses caras aqui Nossa, cara Tô ferrado, velho Vou tentar fazer alguma coisa aqui Mas vamos lá A gente só tá ferrado aqui ainda Não tem o que fazer Já era Morreu todo mundo Matamos Matamos Nós temos capturado o general Isso vai ensinar o cavalo do cavalo de correr Agora ele pode restar Na nossa loucura Matamos o general inimigo Eu perdoe que o curso dessa batalha change Porque a defesa Parece quase certeza Maluco A gente perdeu aqui Não tem o que fazer Eu vou matar o capitão do outro Dos Tarascans Que ficou vivo Perdemos aqui Não tem o que fazer, galera Esse nosso exército Vai ser destruído Porque a gente ficou Sem ter pra onde correr Dos generais inimigos mortos aqui Olha isso, cara O exército vindo pra cima da gente, velho É impossível ganhar isso aqui, cara É, tipo, impossível ganhar mesmo Vamos correr pra longe Vamos correr pra muito longe Acho que pra cá Vamos correr pra cá Enquanto a gente veio pra cá Acho que dá pra gente tentar matar alguém Que ficou sobrando aqui, né Vamos pegar esses arqueiros aqui Nosso arqueiro está cansado A única intervenção pelo Senhor do Senhor Ou um genio militar Que pode nos levar a vitória Por essa desgraça Fizemos um mass route aqui Mas já era Caramba, que desgraça, doido A gente botou um monte de gente pra correr Mas a gente não conseguiu ganhar Ah, maldito Malditos Clascalans Eles eram nossos aliados, cara Por que eles nos atacaram pelas posses, cara? Só porque eles estavam do lado dos caras ali Vamos ter que botar pra correr Vamos morrer no processo, né Acho que a gente vai morrer no processo Já era Nossa, nem pega Pega o maluco, cara Ah, botou pra correr aqui Será que dá pra fazer isso com todo mundo? Eu acho que impossível Mas vamos tentar É impossível Estamos exaustos já Morreu já Já era Perdemos A gente quase ganhou, galera Agora tem que defender o que restou Ah, eu não tenho nem como pagar Morre todo mundo, tchau Caramba Caramba Nossos aliados, cara Nossos semi-aliados, né Ahn Bota esse cara aqui Capitão Capitão Pablo Morreu todo mundo Ainda bem que o território já não era mais nosso ali Pra gente se preocupar, né Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Na moral Ahn Morre você Você O canhão Acho que Você 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 Acho que Não tô nem aí pra Mosquete Acho que mosquete tá Tá ruim ainda Vem pra cá E você pra cá Acho que arqueiro Seria uma boa, né Um, dois, três, quatro, cinco, seis Não, peraí Pronto Pronto Esse exército aqui vai retomar Aqui embaixo Eu não vou lutar essa batalha aqui Ou eu luto Vamos acabar com eles Vamos se vingar pela morte do nosso rei Aí, vamos lá Hold Todos os pikemans Abaixem as lanças Abaixem a lança, filha da puta Mano, abaixem a lança Aí Agora sim, galera Os caras não queriam abaixar a lança, velho Tá de palhaçada comigo, porra Vou me ter flechado aqui O canhão vai pegar ali na frente Vou atacar esses arqueiros aqui logo Acabar com eles Na descida vai ser o fim deles aqui, na moral Ataca um, já vai pro outro aqui Bom, já atropela Já vai pro outro aqui Vamos segurar os caras aqui Esse é o tipo de batalha que precisa acontecer, galera Toda vez que a gente vê uns exércitos grandes que tiver vindo pra cima A gente tem que destruir os caras, mano Senão ferrou Os caras não tão morrendo não, velho Tá todo mundo cercado aqui já Boa Voltou pra correr Vai pra cá O canhão não tá atirando por quê, meu amigo? Qual o problema do canhão? Acho que conforme os caras foram chegando na frente O canhão não atirou, né? Tem esse problema básico do canhão Vamos ver o seguinte Vamos vir pra cá agora Esquece canhão Não tá atirando, beleza Se a gente não ajudar os caras, a gente tá ferrado aqui Morre aqui Desistiram da treta ali pra atacar a gente Não sobraram mais jaguares aqui Cara Indiozinhos ataquem, na moral Ataca Porque o bagulho tá feio aqui Corre pra cá Porque os caras Os caras tão Prendendo a gente aqui Se a gente ficar aqui a gente não vai conseguir jogar Vou atacar Vou atacar todo mundo aqui Com os indiozinhos Ataca aqui Boa Beleza, morreu Morreu todo mundo Acabou aqui O inimigo vem pra cá O inimigo Maluco Maluco Acho que dá pra matar alguns aqui Cara Que episódio foda, mano Na moral Tem momentos que eu achei que eu fosse simplesmente Não ter uma escapatória Perder batalha é tudo bem, né O problema é não conseguir avançar Perder batalha tá tudo bem Agora com esse exército aqui a gente vai ganhar várias Acabou Sobraram só dois, mano Como que os aztecas Os tarascans E os aztecas Eles lutam até morrer, né É mó merda isso, cara Fica sobrando uma unidadezinha do cara apenas Os caras são loucos da cabeça Olha Vou cobrar um dinheirão aqui Rejeitou Morreu tudo Bom Eu vou encerrar por aqui, galera Não tem como construir uma infraestrutura aqui Nem aqui Bom, vou encerrar por aqui No próximo episódio a gente continua essa treta aqui Caramba, mano Que surra Ô, peraí Não vai rolar tomar a tequesta agora A gente não vai ter as unidades Vem pra cá Ou a gente vai ter Vamos fazer só o cerco aqui, vai Pronto No próximo episódio a gente toma a tequesta E faz o que precisa ser feito aqui Fui E faz o que precisa ser feito aqui